A segunda região militar, região das bandeiras, por meio da quarta circunscrição do serviço militar, realizou a cerimônia de nomeação do cargo de presidente das juntas de serviço militar do município de São Paulo. O prefeito João Dória foi empossado conforme prevê a lei do serviço militar, em evento que contou com a presença do comandante da segunda região militar, general de divisão Adalmir. O prefeito do município é o presidente da junta do serviço militar, segundo a lei do serviço militar e o seu regulamento. São Paulo conta com 21 juntas de serviço militar, órgãos municipais responsáveis pelo alistamento de mais de 100 mil jovens que visam atender as necessidades de incorporação de organizações militares das três forças armadas. É uma grande responsabilidade, compartilhada evidentemente com o Exército Brasileiro, mas cabe a mim, na condição de prefeito da maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes, fazer valer a aplicação da lei e principalmente a motivação para que os jovens na idade do alistamento façam o seu alistamento como eu fiz. Na sede da Prefeitura Paulistana, o prefeito foi ainda condecorado com a ordem do mérito militar no grau de comendador pelos seus relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Recomenda muito importante, importante pelo Exército Brasileiro e muito importante a mim ao recebê-la e ao portá-la, porque ela traz o conceito da disciplina, da harmonia, da defesa do país, do respeito à bandeira, do respeito ao hino nacional, os símbolos da pátria. Legenda Adriana Zanotto